Olá, eu vim te buscar. Me solto! Me solto! Me solto! Hoje, 5h15 da tarde. Vamos lá, gente! Se zelar, me encomenda. Alguma novidade? A polícia já foi avisada. Eu acho que eu sei onde esse desgraçado pode estar. Benito, me dá seu rifle. Nada disso. Dá pra ele. Últimos capítulos de... Se você ama tanto a minha filha, traga ela de volta. Sam e salva. Meu pecado. Meu pecado.